Música Servidores federais no Acre realizam o ato unificado em defesa dos serviços públicos representando seis categorias do funcionalismo federal, sendo a maioria em greve cerca de 200 trabalhadores promoveram manifesto em frente ao Palácio do Governo O ato unificado não contou com muita adesão, afinal representantes de seis instituições federais participavam do movimento, mas o público presente não passava de 200 pessoas O FAC, IBAMA, INCRA, IFAC, FUNAI e FUNASA promoveram o ato unificado para protestar contra a política de enfraquecer os serviços públicos federais As instituições federais estão aí se acabando, os atendimentos estão péssimos em detrimento de uma dívida externa que a presidente Dilma está resolvendo pagar Ela está tirando 47% do orçamento da União enquanto que nós estamos aí com problemas seríssimos de educação, saúde, segurança pública atendimento ao público no caso INSS, Ministério do Trabalho Os servidores federais uniram as pautas de reivindicações e expuseram algumas delas em faixas e cartazes No entanto, o movimento se pauta em dois eixos valorização dos planos de carreira dos servidores federais e a defesa das condições de trabalho O ato unificado aconteceu em todo o país, sendo que a maioria dos órgãos e instituições já estão em greve Das seis categorias que participaram da manifestação hoje no Acre, apenas a FUNASA e o IBAMA não estão em greve Nós estamos mobilizando localmente e nacionalmente para que a gente possa entrar na greve dos servidores públicos federais porque compreendemos a importância desse momento Outro e E E E E Legenda Adriana Zanotto